Mano, isso é pura verdade, né? Um youtuber que esteve em Interlagos perguntou pra alguém da Yamaha sobre a MT-15, exatamente. Sobre essa comoção popular sobre a moto. Por que a Yamaha não atualiza a MT-07, etc? A MT-07, eu já disse a vocês, né? Que esse ano, capaz, ela tem atualização. Capaz, tá? Não tô falando que vai ter. Mas sobre a MT-15, exatamente, cara. Mano, vocês viram? Entrevista, os caras falando sobre a T-7. Falando, né, que a moto, realmente, né, foi muito aguardada aqui no Brasil. Falando, né, da moto e tudo mais. Mas ninguém perguntou, não tinha um, um lá pra fazer uma pergunta sobre a MT-15, pelo amor de Deus. Ninguém falou nada. Mano, meu Deus, eu que não pude ir. E não foi por falta de convite, já falei, né? Recebi convite, não deu pra mim ir. Mas, cara, eu fiquei... Meu Deus, os caras gravaram até vídeo. Entrevistando, entendia a proposta. Os caras queriam falar só sobre a TN-17, etc. Mas por que ninguém pegando sobre a MT-15? Já tá na oportunidade de estar gravando, cara. Ah, mano, mas as informações... Já falei em vídeo que a MT-15 esfriou as informações. Pô, velho, mas você tá filmando um representante, né? E amarra. Pergunta sobre a MT-15! Meu Deus do céu, é o que todo mundo queria. Inclusive, teve no Instagram, teve um cara que postou um vídeo que ele meio... Ele entrevistando, meio não, ele entrevistando o responsável da Yamaha lá, né? O representante, eu esqueci o nome agora, me perdoe. E ele entrevistando, ele ficou um minuto ali perguntando, fazer umas perguntas pro cara, porque o vídeo do Instagram é mais rápido. Ele ficou um minuto perguntando pro cara e não tocou no nome da MT-15. Aí você vai no chat, você vai nos comentários, no post do cara, e a galera indica em nada. Mano, você conversou com o cara, por que não perguntou na MT-15? Por que não falou com o cara da MT-15? Por que você não levou em consideração perguntar sobre a MT-15, MT-15, MT-15? Mano, tá todo mundo perguntando sobre a MT-15. E ninguém pergunta nada. Nada. Você entendeu? Mano, era simples. Simples. Irmão, já que eu tô aqui falando com você, deixa eu te fazer uma pergunta. MT-15 não vem? Se o cara fala que, ó, não tem previsão de vinda pro Brasil, beleza. A galera já ia ficar, ia ali ficar um pouco bravo. Ia falar, pô, velho, MT-15 não vem pro Brasil e tal. Mas, né? Já ia, é, é, deixar claro que a sua parte você fez. Mas nem isso os caras fizeram. Não perguntaram da MT-15. MT-15 é a moto da Yamaha que o povo mais quer ver no Brasil. T-7 é uma moto que muitos queriam ver, beleza? Mas é um público reduzido, é um público seleto. Que tem grana pra cobrar e manter uma moto dessa. Agora, MT-15 não, meus amigos. É moto de baixa cilindrada. R-15, moto carenada. Só que é uma moto que, na categoria, é uma moto que surpreende. Eu vi um podcast, de um podcast de moto, falando que o cara que colocar garupa na R-15 pra subir a serra vai passar vergonha. Que a moto é fraca. A moto é manca. Já é manca. Pelo amor de Deus. Aonde que a R-15 é uma moto manca? Os caras que eu comparar a R-15, só porque ela anda igual a uma 300, ela não é na mesma categoria de uma 300. Os caras esquecem, quando eu vi esse podcast, eu fiquei assim, velho. Mas não é possível, não é possível que os caras estiverem falando isso. Os caras estiverem falando que a R-15, ela é manca, é uma moto fraca, subindo a serra. Gente, pra comer de coberta, não é essa a proposta da R-15, entendeu? Não é e outra. A R-15, você tem que comparar ela na categoria de cilindrada dela. Me fala, compara ela na categoria de cilindrada dela, me fala uma que supera a R-15. Tecnologia, motor, não tem. E uma moto carenada que tá vendendo horrores aqui no Brasil. Teve problemas no início, com certeza. Motores que, né, por falta de elemento na montagem, deram alguns problemas. Mas a Yamaha, ela supriu muitos. Teve um caso ou outro que deu um problema mais sério ali, que teve que envolver justiça, se eu não me engano, tá? Que me mandaram mensagem. Mas como que fala que a R-15 é uma moto manca? Ela anda igual a 300. 150 cilindradas. Aí os caras falam que a R-15 é uma moto manca, uma moto... Ah, velho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa, R-15 é uma moto carenada, uma moto de nicho. Que até outras pessoas que são relevantes, tem canal grande, falaram que não tinha espaço pra ela no Brasil. E eu, olha lá, R-15 é líder no segmento. Líder. Líder. Superando todas as expectativas. E lá atrás eu falei, mano, essa moto vai vender. Vai vender pra caramba, porque o povo não quer saber. Inclusive, chegou foto pra mim de um cara... De um entregador do iFood fazendo entrega de R-15. Você acha que os caras estão ligando pra coluna? Os caras estão ligando pra coluna? Eles querem, eles querem moto boa, com qualidade. Entendeu? Moto boa com qualidade, acabou, velho. Entendeu? Não o cara falasse desses caras aí, que, pô, pelo amor de Deus. Os caras que... Só porque a R-15 anda igual a uma 300, que é verdade, tá? Tem vídeo aí no YouTube. É a R-15 original, padrão. Não cai nessa... Ah, tá remapeado. Fih, se remapear a R-15, pelo amor de Deus. Que a paz dela bater 200. Calma, né? Calma, velho. Você tá viajando. Mas se remapear, ela vai andar legal. Na Índia, tem vídeo de R-15 batendo 180 km por hora de painel. Agora no GPS já é outra história. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Os caras falar que R-15 é manca ou fraca, não tem. Mas aí, voltando ao que eu tava falando pra vocês. A MT-15, ela tem todos os componentes da R-15. A R-15 é sucesso de vendas. Vocês sabem muito bem disso. Mas a MT-15 tem todos os componentes. Só não tem a carenagem. É uma naked. É uma naked com as mesmas categorias. Com as mesmas coisas. Mesma tecnologia. Cilindrada. Potência. Motor atualizado. E ninguém perguntou nada. Tava de frente com o peão. E não perguntar. Não teve um filho de Deus que perguntou. Irmão, e aí, MT-15? Não tem previsão? Era simples. Era só perguntar. E aí, MT-15? E aí, MT-15? Ninguém pergunta. Aí, eu comecei a ver os comentários. Aí, eu falei. Pô, velho. É verdade, né? E aí, MT-15? Ninguém perguntou. Vi inúmeros vídeos de colegas que estavam lá. Jornalista. Eu fiquei... Pra você ter uma ideia. Eu acho que foi... Sexta-feira? Sexta-feira? Ou quinta? Porque quarta foi o evento. Foi o acesso à imprensa. Eu acho que foi sexta-feira. Eu fiquei chupinhando aqui, ó. O YouTube. Vendo o vídeo. Procurando pra ver se alguém ia falar de MT-15. Eu não achei ninguém. Perguntando de MT-15. E teve a oportunidade de falar com os caras. Da Yamaha. E cadê a pergunta de um milhão de reais? E a MT-15, Yamaha? Fala pra nós. Cadê a MT-15? Não é verdade? Porra. Aí eu quero falar que a MT-15... A R-15 é manca? É moto fraca? Pelo amor de Deus, né? Na categoria dela não tem moto que bate ela. Agora, você imagina... Você imagina... O... 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 O caos generalizado que é a MT-15. E a Marla sabe disso. Sabe que se trazer a moto também, ela tem que ter a capacidade produtiva pra entregar. Porque essa moto vai vender mais que água no deserto. Confia em mim, pessoal. Tamo junto. Comenta aí o que vocês acham, tá?